Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade, como estar apaixonado? Se for só isso, logo vai passar Mas quando toco o telefone, será você O que estiver fazendo, eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo mais cubo pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar E imaginar Nós dois, às vezes, pensamos ser um som impossível Uma ilusão terrível Será que eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrir sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser, então Não importa quando, onde, quando eu vou ter Teu coração Eu faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando eu meto os pés pelas mãos Engulo, aceito um segundo Quando o outro é apaixonado Quer tirar de mim sua atenção Meu coração apaixonado é bobo Um sorriso teu eu me derreto todo Com seu charme e seu olhar Sua fala só me faz delirar Mas quanta coisa aconteceu em fã de idade Qualquer mínimo detalhe é a pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo isso dando seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que tudo mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais não Eu só vivo acordado a sonhar Imaginar Imaginar Mas todas as vezes penso ser um sonho impossível Ou uma ilusão terrível Se eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando onde Quando eu for Ter teu coração É isso aí galera Até lá Até lá